É interessante Boa noite Zana, tudo bem que comecei agora a streamer Eu gostava de ouvir o método do Jogo França É assim, tipo, tens o overlay, né? Tens o primeiro door flex, tens ter o overlay E segundo, tipo... Carregas no shift? É só isto Então, temos que arranjar mais uma... Já temos Ok, ah, é muito difícil Só isso É isso, estás a perguntar, né? Oi, Diogo